E a Libertadores ainda não terminou para o Grêmio, pelo menos é isso que os dirigentes gremistas acreditam. Eles tentam reverter a eliminação tricolor e para isso ajuizaram uma reclamação junto a Comebol. Desde o apito final na terça-feira, os argentinos comandaram a festa. O autor do gol de empate do River até provocou os gremistas. Pelas redes sociais, Borré lembrou Maradona e citou La Mano de Dios. Mas nem é sobre essa irregularidade que o Grêmio está reclamando. O protesto é por questões extracampo. Em primeiro lugar, quero dizer que o que nós estamos fazendo não tem rigorosamente nada a ver com a questão do VAR. Como houve igualdade técnica praticamente, o tapetão aqui não se explica. O que está em jogo aqui são valores muito mais profundos do que propriamente o resultado de campo que empatou. O que o Grêmio alega é que o técnico Marcelo Gagliardo se comunicou por mais de uma vez com jogadores e comissão técnica do River Plate. Ele estava suspenso da partida e impedido de fazer isso. Mesmo assim, os contatos ocorreram durante o jogo por meio de um rádio. Como também no intervalo, quando o Gagliardo desceu para passar instruções aos atletas. Nós temos todo o trajeto feito pelo treinador, visualizado pelas câmaras internas da Arena. Desde a saída do seu camarote até a chegada no vestiário no intervalo, completamente comprovada. Além de toda a situação do aparato montado, onde coloca o River Plate como agente importante, fundamental, que patrocinou tudo isto para o seu treinador, o seu treinador também infringiu a regra. A certeza do Grêmio no sucesso desta ação reclamatória fica ainda mais forte quando os dirigentes apresentam o regulamento da Libertadores. De acordo com os gremistas, não há margem para a interpretação de um artigo. Não poderá acessar o vestiário, túnel, banco de reservas ou área técnica antes nem durante a partida. Nem poderá por nenhum meio comunicar-se com sua equipe. As suspensões impostas a um jogador, barra, técnico, são aplicadas tanto à condição de jogador como de técnico. Resumindo, a matéria não é interpretativa, é clara. É esse o teu questionamento? A matéria é tipificada. O julgamento está marcado para sábado por volta da uma e meia da tarde, horário de Brasília. A grande decisão da Libertadores já está prevista para a próxima semana. E o Grêmio aguarda bem otimista. Nós temos absoluta segurança que esse processo, que esse inquérito, que esse julgamento só tem um resultado. E na tarde de hoje, na tarde de hoje, foi anunciada uma baixa na equipe gremista. O goleiro Marcelo Groi não joga mais em 2018. Ele fraturou duas costelas quando se chocou com a trave na partida diante do River. Com isso, ele vai precisar ficar sem atuar por pelo menos um mês. Então, só volta a campo no ano que vem. Legenda Adriana Zanotto